Opa, eu cheguei chegando com mais um Vailinho Esporte Clube, Tupita Voando São três jogos sem perder nesse campeonato brasileiro da Série B E já tá 1 a 0 pro galão aqui contra o Bahia no Municipal É moleque, nos embalos de sábado à noite aqui no Municipal A torcida do Carijó tá enlouquecida, 1 a 0 pro Tupi no Havaí E a gente vai distribuir brindes agora pro torcida do Carijó Shopping Que deu essa moralzaça pra gente Tem porta-copo, tem chaveiro e tem bandeira Vamo que vamo O primeiro desafio vai ser cantar o hino do Carijó Esse é fácil, não pode errar de jeito nenhum Vai ganhar brinde, quero ver se você vai conseguir agora Música Tupi, Tupi é a união dos campeões, o campeão É força a viver muito mais que uma paixão É a joga dela, é o início de um estante É a gente na esbozão do Carijó Ao trebolar no Havaí, no Padilhão E da torcida da última inspiração E o galo forte Carijó não tem mais Grandes vitórias, sempre alcança E vive a glória dos imortais Sabe muito, sabe muito Ó, a gente ganhou a moral do Carijó Shopping Vai ganhar um chaveiro e um porta-copo Tá contigo, mereceu, ganhou, ganhou Vamo pro segundo brinde então Molecão que vai narrar o gol do Tupi Eu vou te dar uma dica Não vou te dar dica não, que foi fácil Vai, você vai lembrar, vai Fácil, fácil Marco Serrato pegou na entrada da área Chutou Renan, até no pipoqueiro Reserva no Caxeiro do Botafogo Espalmou Jonathan pegou de rebote Bate pronto, tá lá dentro É do galo Jonathan, tá lá dentro É gol do Tupi, pimba, como diria o Godoy Tá lá dentro Vai ganhar, vai ganhar Eu quero que você grite só um gol longo assim Gol, pro gol Jonathan, tá lá dentro É do galo Tem que ser contratado esse moleque Para as rádios de fora, ó Porta-copo, chaveirinho Show Valeu Sugestor Ivan Costas Segura a onda aí Ivan Que eu tô chegando Essa vai ser de habilidade Vai dançar o Taka Dois meninos que são marmoteiros Tenho certeza disso Vou colocar o Taka rolando aqui Vai ter que dançar o funk até o chão O melhor vai ganhar a bandeira E mais um porta-copo Vamos que vamos? Vamos lá Vou colocar a música aqui pra vocês O Boi Juntos É tão carigado Vários peites É tudo o que eu sempre quis Pra mim ficar contente O mano tá tipo bomba E as mina Bumbum granada Vai ta, vai ta, vai ta, vai ta, vai ta Vai ta, vai ta, vai ta, vai ta Vem da pateira é duvidar Só que tu não entende nada Se quiser pode vim Que essa mina é devorada Melhor dá espaço pra ela Eu não tenho coragem, eu vou mudar Eu não tenho coragem de não dar a bandeira pros dois Porque isso é um absurdo que esses meninos fizeram Oooooooo É a torcida irei embora Com gostinho amargo, poderia ser a vitória do Galo, mas foi 1 a 1 Mas pera aí, cara, já são 4 jogos sem perder, né Tô sentindo aquele cheirinho de Serie A, rapaz Saiu uma matéria falando de você no Globo Esporte Falando que você era boca suja, mas um líder em campo Minha mãe me ensinou uma coisa e queria saber de você Boca suja, tem que lavar com sabão, né Eu trouxe um sabão aqui pra te dar de presente Um sabão, tem que lavar a boquinha com sabão Mas pode xingar porque você é o líder em campo, né Ah, Joia, pode deixar, até eu comentei com a minha mãe sobre a matéria que saiu também Ela falou, pô, desse jeito vão falar que eu não te dei educação Aí ela brincou comigo também Nós somos dentro de campo, as coisas acontecem pra gente tentar ganhar, né E nesse momento a gente faz de tudo Às vezes acaba excedendo um pouquinho mesmo Porque, como eu disse na entrevista também, no futebol às vezes não pode ter por favor, né Tem que sair um pouquinho de palavrão ali Mas o que vale é a gente tentar sempre fazer o melhor no dentro de campo E minha mãe, também mãe, isso é a minha educação Isso aqui foi só lá dentro que acontece E aqui é a sua princesinha e sua filha Tá ensinando ela, não pode falar isso não, né Não, 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 não pode falar palavrão Até a minha esposa assiste o jogo às vezes na TV E não deixa muito ficar perto, né Porque senão fica ouvindo, porque dá pra ouvir tudo, né Mas ela não aprende, não A menina é muito educada, graças a Deus Então é isso, né Um a um, Tupi e Havaí Empate no campo E resenha dos treinadores ali Estevam Soares e Silas conversando Pra encerrar o Havaí Esporte Clube de hoje, né Muito futebol, muito zueiro, muita sacanagem E a Galo, molecada, valeu